Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o FG, trazendo hoje mais um guia da ESGASSoft. Esse jogo está com 17 conquistas, este é Swapshot. É um jogo de plataforma com puzzles, então a gente move aqui o personagem com analógico esquerdo e vamos pulando com A. A gente vai pulando sobre os obstáculos aqui, sobre as pedrinhas e vamos para a porta final, avançando os níveis. São 30 níveis que a gente precisa fazer para ter os 2.000 Gs, o jogo está com 2.000 Gs já no lançamento, isso é muito bom. Então, bem fácil aqui no começo, depois terão alguns puzzles para a gente resolver, mas nada difícil. Então, aqui no começo a gente só vai pulando por cima de tudo e chegando até o final ali na porta. Agora então a gente tem as caixinhas que a gente precisa mover, para subir em cima da caixa e conseguir pular ali mais alto. Subir lá em cima. O pulo do personagem aqui é bem, bem longo, então isso é bem bom. Diferente dos outros jogos, né, que o personagem pula um pouquinho. Isso é muito bom. Então ali a gente só moveu a caixinha um pouquinho para poder subir. Agora aqui também a gente tem que subir e mover a caixa ali. Jogar ela no meio dos espinhos ou aqui no canto mesmo. Eu deveria ter jogado um pouco mais para frente, mas assim também deu certo. Agora nível 9 a gente tem que colocar a caixa naquele botão verde ali embaixo. Então move a caixinha até o botão para abrir a porta. Daí vamos para o final. Agora aqui a gente move a caixinha um pouquinho só para poder subir aqui. Pegar outra caixa lá do outro lado e derrubar ela até o botão ali embaixo. Coloca a caixa no botão e vamos embora. Agora aqui então a gente aprende a atirar com o RB. E daí atirando e acertando na caixa a gente é teleportado para o outro lado. Onde está a caixa. Então agora que começam os puzzles aqui. A gente vai atirar então na caixa. E pular ali embaixo. Então a gente faz esse teleporte e deixa a caixa lá embaixo. E deixar a caixa ali em cima também é só empurrar depois, não tem problema. Então agora aqui nível 13. A gente vai atirar naquela caixa lá da direita. E vamos teleportar lá para o outro lado. Então a gente fica mais ou menos aqui no meio dessa plataforma. Atira. Agora a gente sobe e atira naquela outra caixa ali em cima. E agora é só ir para o final aqui. Pulando por cima. Então agora nível 14 a gente pode só ir pulando até o final. Não precisa atirar na caixinha. A gente só vai pular ali. Dar um pulo longo. E subir na porta ali. Nível 15 então a gente só atira na caixinha. E desce aqui para a gente colocar a caixinha ali. E já teleporta lá para o outro lado. Economizando viagem. Bem rápido. Agora nível 16. A gente vai avançando aqui até o outro lado. E sobe. Fica aqui e atira lá na caixinha do outro lado. Agora a gente atira na caixa de novo. E sobe no botão ali. E fica ali até a caixa aparecer lá em cima. E agora é só ir para o final. Nível 17 então. A gente vai subir aqui. Pular. Atirar. Então teleporta ali. Troca pela caixa. Agora a gente desce. Atira. E vai para o botão. Então a gente colocou uma caixa no botão. E a outra aqui em cima. Para a gente poder ir para o final. Agora nível 18. A gente atira ali embaixo. E sobe ali bem rápido. Para aquela plataforma. A gente tem que ainda colocar ali. A caixa no botão. Então é só descer e empurrar um pouco a caixa ali. Pronto. Agora a gente só sobe. E vamos para o final. Agora aqui nesse nível 19. Então a gente sobe ali. Dá um tiro. Deixa aquela caixa lá. Agora a gente sobe aqui na outra caixa. A gente atira lá em cima. Exatamente nessas posições. A gente vai colocar as caixas. Agora coloca a caixa no botão. E agora é só ir para o final então. Nível 20. Vamos lá para o outro lado. A gente vai subir lá na direita em cima. Atirar. E descer. Beleza. A gente colocou a caixa lá embaixo. Agora a gente atira. E sobe aqui no botão. Para deixar a caixa no botão. Essa caixa azul não dá para mover ela. Ela é muito pesada. A gente não consegue mover. Agora aqui no nível 21. A gente atira na caixa. Desce ali e atira. E sobe aqui. Agora a gente sobe aqui na esquerda. Atira. E sobe bem rápido lá para cima no botão verde. E daí ativa o botão. E agora a gente vai terminar a fase. Agora nível 22. A gente vai subir aqui. A gente pula e atira na caixa azul. Agora a gente sobe lá na caixa laranja. E empurra ela para baixo. Agora vamos lá para a direita. A gente fica aqui. Pula e atira. Então a gente colocou uma caixa lá. Então para a gente poder subir. E ir para o final. E a outra ali no botão. Agora nível 23. Então a gente precisa. Ir para a direita. Subir aqui. Empurrar a caixinha laranja um pouquinho aqui. Para a gente subir aqui na direita. Em cima ainda. Agora pular. Atirar lá na caixa azul. Agora descer aqui no botão. Pular. Atirar na caixa azul. Essa caixa azul vira para cá. Agora a gente empurra essa caixa laranja para baixo. Aqui na direita. E vamos lá para a esquerda então. Agora a gente chega aqui. Dá um tiro na caixa laranja. E sobe aqui. Agora a gente vai para lá. E vamos subir por ali então. Por cima das caixas. E ir para o final. Nível 24 então. Aqui a gente precisa atirar na caixa laranja. E descer até o botão ali. Bem rápido. E agora é só. Ir para o final. Agora aqui então. A gente sobe aqui. E atira na caixa azul. E vamos subir ali rapidamente. Para a caixa azul. E ir ali para cima. Agora a gente vai para a esquerda. E vamos subir tudo. Até lá naquele botão verde. Lá em cima. Está chegando no botão. A gente pula. Atira na caixa azul. E aí temos o portão aberto. Agora a gente precisa. Subir aqui. Atirar na caixa azul. E voltar aqui. Para a gente colocar a caixa azul. Ali. E agora é só ir para o final. Então agora nível 27. A gente precisa atirar naquela caixa azul. A gente não precisa pular ali no meio. Igual eu fiz. Mas. É bom ir treinando. Porque na próxima fase. A gente tem que fazer isso. Agora a gente pula ali em cima do botão. E atira na caixa azul. Deixa a caixa azul lá no botão. E vamos embora. Então agora aqui nível 27. A gente precisa atirar na caixa azul. Lá da direita. A gente vai teleportar para o outro lado. Agora aqui a gente vai subir ali em cima no meio. Atirar na caixa azul. Pulando. E cair no meio ali. Rapidamente. Para a gente deixar a caixa azul lá no meio. Lá embaixo. Nos espinhos. E agora aqui então. A gente precisa pular e atirar na caixa laranja. E mover para cá. Para a direita. Para a gente deixar a caixa laranja lá do outro lado. E agora a gente volta aqui então. Até o botão. A gente vai atirar na caixa azul lá do outro lado. Da esquerda. E mover ali a caixa então para o botão. Dessa maneira. Agora é só subir e ir para o final. Nível 28. A gente atira aqui na caixa azul. A gente atira aqui na caixa azul. A gente atira aqui na caixa azul. E volta. E volta para a esquerda. A gente vai subir aqui no botão. A gente atira. A gente atira então. Pula e atira na caixa azul. E daí é só ir para o final. Bem tranquilo. Nível 29. Então a gente sobe aqui. Atira na caixa azul. E sobe ali em cima rapidamente. Para deixar a caixa azul lá. Agora a gente vai até ali. E sobe na caixa azul. Para a gente subir lá em cima. Até o botão. Então aqui a gente pula. E atira na caixa azul ali. Agora é só ir para o outro lado. E subir aqui. Por esse lado aqui. Atira então na caixa azul. Para trazer ela para cá. Daí volta aqui para a direita. Cuidado com os espinhos. Agora sim a gente consegue subir aqui. E terminar a fase. Agora o último nível. Necessário para a conquista. A gente atira na caixa azul. Sobe ali em cima rapidamente. Agora a gente volta aqui para a esquerda. E vamos subir na caixa azul. E subir aqui em cima na porta. Atirar na caixa laranja. E descer aqui em cima da caixa azul. Beleza. Agora a gente desce aqui. Aqui na direita. Pula e atira na caixa laranja. E pula ali no botão. Em seguida. Então aqui temos. 2 mil dias na conta. Eu vou deixar aqui. As outras 5 fases. Já gravados. Porque talvez eles adicionem mais conquistas. Então a gente já tem aqui. Todas as 5 fases restantes. O jogo só tem 35 níveis. Então acho que vale a pena. Deixar esses 5 níveis extras. Já na mesma gravação. E aí economiza uma gravação depois. Então aqui a gente só pega a chavinha. Aqui nível 32. A gente sobe ali e pega a chave vermelha. Atira lá na caixa azul. E fica ali. Na esquerda. Naquela posição. Agora a gente desce aqui no botão. Atira lá na caixa azul. Tem que dar um pulinho ali. Beleza. Agora a gente vai voltar lá para a direita. Empurra essa caixa ali de baixo. Bem para a esquerda aqui. Agora a gente atira e sobe ali. Para a gente conseguir subir aqui. Opa, eu caí. Agora a gente só vai para o final. Nível 33. A gente vai subir aqui. Atirar naquela caixa azul da direita. Agora a gente volta lá para o outro lado de novo. Para a esquerda. Vamos subir na caixa azul. Pegar a chave vermelha. Beleza. Agora a gente sobe na caixa azul. E sobe lá em cima. Empurra a caixa laranja. Lá para baixo no botão. Pronto. Agora é só ir para o final. Nível 34. Então aqui a gente vai subindo. Atira lá na caixa azul. E desce ali no botão. Agora desce aqui. Pegar a chave vermelha. E vamos subir de novo. Até a caixa laranja. Empurrar a caixa aqui. Para a gente poder ir para o final. Bem aqui. Então agora nível 35. Último nível. A gente vai pular lá em cima. Atirar na caixa azul. E descer aqui. Agora a gente desce. Pega a chave. A gente vai então subir aqui. Atirar na caixa azul. E descer ali no botão. Então a gente deixa a caixa azul no botão. A laranja aqui. E a gente sobe para o final. Então terminamos aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui like. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.